Começando mais um vídeo aqui do servidor chinês, neste vídeo a gente vai apresentar aí o lançamento do Kamosapuri Vamos apresentar aí a sua masmorra, ver se a gente terá aí algum spoiler também da sua história Vamos dar aquele aozinho aí, ao ir nele, pra ver se ele aparece com pouca gema ou não, já que aqui a gente fica sempre com pouca gema Mas é isso, vou apresentar aqui como que está o servidor chinês e ainda essa semana eu devo trazer aí pra vocês Referente ao vídeo do, como é que se diz? Do Kamosapuri lá no Duelos Galácticos, tá? Mas por enquanto a gente vai conferir aqui o lançamento dele, né? E o seu modo história e por aí vai Então, nada demais, parece que voltou o evento aqui dos 10 tiros grátis Vamos ver se isso realmente procede, tá com a informação aqui, eu acho que pode acontecer Lembrando que semana passada eu trouxe os 3 vídeos mostrando como que funciona aí o novo PVP Também mostrando pra vocês como que UPA a partir do level 80, né? As estrelas prateadas e os eventos Vou deixar os 3 vídeos nos cards caso vocês tenham interesse e não viu Mas aqui veio o lançamento da skin do Kamosapuri e ele veio como Skin Flip, né? Lembrando que ele vai chegar em novembro, talvez seja a Skin Flip de novembro também, né? Normalmente essas skins vêm ou caça-tesouro ou Skin Flip, porque aqui no chinês não tem o caça-tesouro Então esse aqui nada demais, né? O Boss Kamos, né? Que eu já postei aí também, o Boss Kamos que Ele talvez vai ser osso aí pra alguns players, pareceu o banner aqui dos 10 tiros grátis também A roda da infortuna, né? Apareceu o personagem novo aí, parece a roda da infortuna Então é isso aí que a gente teve de condições aí, gaste de flores que apareceu, se não me engano Teve esse evento aqui, se não me engano, de duelos sagrados, né? Pra brincar, restituição de sumos do Kamosapuri Então indo aqui pro próximo, né? Que aqui dá uns lagzinhos Então chegamos aí no modo história do Kamos Vamos conferir o que que vai ter aqui do Kamosapuri E vamos ver se a memória vai tá boa também Pra recordar com vocês esse momento icônico, né? Da saga clássica, que é quando chega aí o trio Exclamação de Kamosapuri, oficialmente agora lançado, né? No game, então a gente fica especulando que talvez eles possam aparecer aí no final do ano Com o próximo SSA-X Cara, mas o Kamosapuri tá longe Aqui vocês podem ver que o Saga Sapuri é o único que tá com a Sapuri quebrada, né? Eu gostaria muito que tivesse aí todos, pelo menos, com skins de... Com a sua versão quebrada Infelizmente eles começaram no Saga Sapuri e não teve uma boa receptividade E aí tiraram, embora o Shura veio primeiro, né? É, infelizmente tá em chinês, eu não sei o que que eles tão falando Mas... Será que é o momento que ele vai ser revivido? Que não tem no anime? Vamos ver aqui o que que vai acontecer Poderia muito aparecer a Kerr Eu quero muito que a Kerr apareça, né? Se eu não me engano, é a Kerr que revive eles, né? Aparece esse cachorrinho Não sei da onde que é esse cachorro Esse cachorro... Eu tenho certeza que ele é da Cidadela Certeza não, mas eu acho que ele é da Cidadela Aparece os classe C ali, né? O Cassius, de skin O outro ali é tipo Zeros, né? Aí eu usei a execução Aurora Hipp, né cara? É classe C E do nada ele fica com... A skin Sapuri? Não tá fazendo muito sentido isso Parece que é como se ele estivesse lá Nas 12 casas Só que com um cenário diferente, né? Mas... Realmente eu não estou entendendo O que que está acontecendo aqui Nessa parte da história Apareceu o Cerberus Acho que aqui ele deve estar no inferno mesmo Se apareceu o Cerberus, né? Então ele está no inferno Usou sua skill 2 É, esse aí é o modo história Deixa eu pular aqui Pra gente ver se tem alguma coisa a mais Apareceu o Shaka Do nada Não sei se eles estão conversando aqui Terapaticamente Pô, tá muito confuso Essa parte aqui da história Sem saber o que que tá escrito Realmente aqui fica Muito estranho Eu não sei se aqui já é Modificações da história, né? Que... A T-100 vai, né? Tá criando uma história nova também Para o game E acabou Então seria isso A gente vai jogar aqui Para pegar o seu skiff Que é o diferencial dele aqui E fazer a toca aqui também E referente a evento Não temos mais nada Assim De novo Então agora Nós vamos Né? Dar aquele alzinho Aqui, né? Pra ver se Vai aparecer o Camus Pra gente ou não Vamos ver aqui então, né? A Apresentação dele Que eu já tinha postado lá No meu canal de lives Também Que é uma apresentação Que tá bem legal Tá bem legal Ele parece Lá em cima Da pilata Depois ele já tá no chão Então ele tem uma habilidade De teleporte Ali que a gente vê, né? E ele regaça o Mu Fácil? Não Achei Fácil não Mu também Não toma dano fácil O cara tem a muralha De cristal Então vamos nos nossos 10 grax E eu tenho 81 tiros aqui Então Vou conseguir Mais uns 3 de restituição Né? Aqui Põe os 81 tiros E conta com a sorte Pra ver se ele vai aparecer Aqui pra mim Ou não Ok? Já peguei ali Compartilhei Deixa eu dar aqui Meus 81 80, né? Pra já resgatar Vou ter 4 de restituição Vamos ver se o Camus Apoio vai aparecer Além do Camus Apoio Quem que eu quero aqui É o Yoga Dourado O Yoga Dourado Até hoje Eu não tenho nessa conta Fala sério Já há uns 2 anos Que eu tenho a conta De servidor chineses E não temos o Yoga Dourado Tem que ficar comprando ele Pra fazer aqueles testes O resto é exclusivo de Banner Adoraria o Cano de Gêmeos Adoraria o Cano de Gêmeos Mas aqui ele é exclusivo De Banner Como o Shun O MM também Aqui só sai Se você pegar ele no Banner Ou o Fragmento Ele não sai Aleatório Assim ele não está na pool Olha Ai Veio o Cano Né cara Poucas oportunidades De S aqui E ainda Tem muito tempo Que não aparece O personagem do Banner Poderia ser Né Camus Eu gostei de você Pra fazer uma build Automático Aqui E tal Eu gosto desse build Automático Porque aqui eu falo Muito no automático Quando só jogo Mesmo Manual Quando eu vou testar Personagem novo E tal Mas Tirando isso Quando eu faço Mesmo já Pra coletar Alguns diamantes Eu nem estou Coletando tanto assim Agora foi até acelerado Ou não apareceu Nenhum nome meu Só o Tak Tá aparecendo ali E apareceu o Chris Que triste cara Eu acho que poderá Aparecer ainda mais Dois S Vamos ver se Nesses dois S Vai aparecer aí O Camus Apuri Vamos 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 Cadê você Camus Cadê você Camus Cadê você Camus Vamos lá Não apareceu o S Agora Ainda tenho Ainda os dois Vocês vão ver Se eu vou acertar Ou não E comenta aí Como que tá o seu Hype O Camus Apuri Tá alto Tá baixo O meu Camus Eu estou assim Muito hypado Que ele vai se tornar Um personagem No mínimo Tier 2 Tá E a gente sabe Quando eu monto As Tier Tier List Que Tier 2 É aqueles personagens Que são bem jogáveis No metagame Tier 1 São os quebrados Que tem que ter tudo E Tier 2 Olha Personagem inédito Falando no nosso Deus Hags Também Ele até hoje Não apareceu O buff dele No global Se eu não me engano Que quando tiver O buff dele No global A gente Vai rolar Aquela live Zinha dele Vai rolar Aquela live Zinha dele É muito estiloso Agora é esperar O Aloni Deixa eu pegar 30 diamantes Aqui Beleza Peguei mais 2 geminhas Aqui Então vamos pegar Aqui a minha Restituição E ver se Vai ser Nos meus Últimos 10 Então a restituição Aqui foi De 80 tiros Flopado Flopado Será que a gente Vai ter 10 diários De novo? Eu acho que não Mas essa aí Essa aí é as minhas Últimas 7 gemas Não apareceu Meu nome Ou seja Deu aquela flopada Para variar GT que esqueceu Da minha conta Do servidor chinês Mas é isso galera Esse foi o meu All-in O modo história A masmorra Do nosso campo Sapuri Os eventos Que chegou Junto com ele Que veio Com sua skin Lembrando O Acheronte Não terá skin Então teremos Skin de algum Outro Personagem Anterior Então é isso Vamos encerrando O vídeo por aqui Espero que vocês Tenham curtido E infelizmente Não veio Com sua pure Para minha continha Agora é aguardar O anúncio Do próximo S E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu e fui